Vamos examinar a questão da variação de ângulo de uma curva. O ponto C de P descreve a nossa curva, vai andando, dá umas voltinhas, você vê que na hora que ele vai, volta e tal, faz um looping. No caso dessa curva fechada, a gente espera que esse ângulo, essa variação total, no fim dê 2π. Bom, vamos colocar o círculo unitário em verde, o vetor U de T, unitário de C de T, e vamos acompanhar o movimento do ponteirinho. Repara, o interessante é quando a gente chega nessa voltinha que o ponteiro vai, avança, depois recua e depois avança de novo. Na outra voltinha, mesma coisa. Bom, e agora para calcular? O que a gente está vendo é que o ângulo, a variação de ângulo, é o comprimento sobre o círculo unitário. Então, a gente tem o círculo unitário parametrizado por U de T, a gente acabou de aprender como calcula o comprimento de arco, pega o vetor velocidade, o ponto de T, a norma dele, e integra. Então, vamos dizer, a área varrida de T0 até T, deveria ser a integral da norma de um ponto de tal, T tal. Vamos acompanhar. Repara o que acontece quando chega exatamente na voltinha ali. O ângulo aumentou e agora diminui, mas na nossa fórmula, a norma de um ponto de tal é sempre positiva. Então, embora o ângulo esteja diminuindo lá na nossa figura, na conta, na integral, na fórmula, não diminui. Tem alguma coisa errada com essa fórmula. Claro. Na verdade, quando o vetor velocidade, o ponto de T, ou o ponto de tal, aponta no sentido trigonométrico, o ângulo está aumentando. Quando ele aponta no sentido horário, o ângulo está diminuindo. A gente tem que consertar isso. Uma ideia é introduzir, então, o vetor U ortogonal, que é o seguinte, se você tem o vetor U, você gira ele de 90 graus no sentido trigonométrico e obtém o U ortogonal. O ortogonal é unitário. Então, o produto escalar dele pelo ponto, que tem a mesma direção dele, vai ser positivo quando o U ponto apontar na direção certa e negativo quando ele apontar na direção errada, vamos dizer assim, negativa. E como o U ortogonal é unitário, isso vai dar mais ou menos a norma do U ponto, conforme o caso. e isso permite a gente consertar a fórmula da integral. Bom, resta fazer as contas. Então, vamos lá. Temos a nossa fórmula. chamando o C de T de X de T e Y de T, para não carregar muita notação, Então, o U é o 1 sobre a norma de C, vezes o C. Então, 1 sobre a raiz de X2 mais Y2, vezes o vetor XY. O U ortogonal é só pegar o XY e trocar por menos YX. Esse é um truque básico muito simples. Se você não sabe, precisa aprender. É fácil de verificar. E agora, a parte mais chata, derivar, calcular o ponto. Aí você faz a conta, coragem. Calcula aí. E repara, parece, como é um produto, a derivada do produto, tem o primeiro vezes a derivada do vetor XY e a derivada desse denominador terrível, vezes o XY. Não faz nada. Deixa assim. Olha só o seguinte. O que a gente quer é o produto escalar do ponto pelo ortogonal. A segunda parcela do ponto, essa mais esquisita, é alguma coisa vezes XY. Mas XY é ortogonal a menos YX. Então, quando fizer o produto escalar, isso some. E a gente fica com uma integral até bonitinha. Essa é a fórmula da variação de ano. Essa é a fórmula da variação da variação. É uma arrolada de Jesus. describing Likewiseippus do付 world donéré.